Gosto de você um tantão assim Bebê com a chá, boca nervosa Ou amiguinhas A barba tá diferente, cheia de esquina E maldade na mente, só quer cor Manda jogando na cara, quebra, gila Manda com as amiguinhas, cheia de fogo no lago É tanto poder, que a inveja acaba Hoje eu tô tão gostosa que eu até me pegava A bunda balança, rebora e não para Avisa lá que hoje eu volto só amanhã pra casa Ela não é mais princesa e tá cheia de opção Mas a barba tá diferente, ela só quer Só quer, só quer, só quer Só quer, só quer Só quer, só quer Só quer, só quer A barba desce, 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 desce A barba sobe, 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 sobe Eu sei que tu curte, isso é normal Pega a lexa, beija a boca, morde a rebeca Mas não esquece que a bonde tem esse segredo da boneca Eu gosto tanto de brincar É tanto poder, que a inveja acaba Hoje eu tô tão gostosa que eu até me pegava A bunda balança, rebora e não para Avisa lá que hoje eu volto só amanhã pra casa Ela não é mais princesa e tá cheia de opção A barba tá diferente, ela só quer Só quer, só quer Só quer, só quer Só quer, só quer Só quer, só quer A barba desce, 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 desce Sobe, 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 sobe Só quer, só quer A barba desce, 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 desce Tem uma vez que a gente, desce, desce, desce Ahhh, te amo